O que é o Instituto Anísio Teixeira, Secretaria da Educação do Estado da Bahia? Na tecnologia da informação e da comunicação, a videoconferência rompe os limites de espaço e tempo, democratizando o acesso ao saber. Pontos remotos conectados por linhas digitais exclusivas de alta velocidade, transmitindo e recebendo imagens, sons e dados. Você vê e é visto, ouve e é ouvido, você faz parte. Uma rede criada para possibilitar a troca de informações, a socialização de experiências e a aquisição de novas competências e habilidades. Cursos, seminários, palestras, debates, reuniões gerenciais, são realizadas em uma das maiores redes de videoconferência voltada para a educação na América Latina. Antes de começarmos o encontro de hoje, vamos prestar atenção para algumas recomendações. Para começar, tenha certeza que seu aparelho de telefone celular está desligado. Lembre-se, você está vendo e sendo visto por todos os participantes. Os nossos microfones são muito sensíveis. Por isso, evite conversas paralelas, principalmente quando houver comunicação da sua sala com qualquer ponto remoto. Evite sair da sala durante a conferência. Deixe alimentos e bebidas fora do ambiente e não fume. Quando for participar, olhe para a câmera e se identifique, dizendo o nome, a localidade de onde está falando e a que setor ou instituição pertence. Agora estamos prontos para mais uma videoconferência. Bom trabalho! Bom dia a todos e todas. Nós pedimos desculpas pelo atraso, mas tanto as pessoas daqui de Salvador como quem está no interior e está tendo notícia da situação que vivemos. Choveu muito na cidade nessas últimas horas e há uma dificuldade de acesso muito grande. O que é lamentável, nós temos hoje um dia muito especial no curso de formação do projeto Prevenção do Uso de Drogas em Ambientes Escolares no Estado da Bahia. Temos hoje aqui dois professores que trabalharão conosco agora pela manhã no módulo de prevenção do uso de drogas em ambientes escolares. Se tratam de pessoas da maior pertinência sobre o assunto. A professora Regina Medeiros já esteve conosco aqui na primeira fase do curso. é professora da Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, é antropóloga, pesquisadora. A professora Regina tem um trabalho extenso e consistente, inclusive com populações escolares, com redes sociais de pessoas que usam drogas, com pessoas vivendo em situação de rua. É uma pessoa extremamente experiente, com experiência didática, com o hábito de trabalhar com alunos muito grande. Eu tenho certeza que este é um marco neste curso de formação. E como vocês todos sabem, este material estará disponível, depois os que não estão tendo oportunidade, por essas razões ou outras já mencionadas, de assistir, vão poder acessar na internet. Nós vamos ter aqui também, depois de professora Regina Medeiros, o professor Braz Nogueira, é um diretor de escola, de uma escola pública em Heliópolis, em São Paulo, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há algum tempo atrás. Eu fiquei absolutamente impressionado com a experiência do professor Braz, na condição de diretor de uma escola de difícil funcionamento, num bairro de muita tensão social, de tráfico, de uso de drogas. E o professor Braz conseguiu fazer essa escola funcionar, trabalhando juntamente com a comunidade, de maneira que nós teremos hoje aqui duas experiências extremamente significativas, não só para esse curso de formação, mas ao longo de todo o projeto. Eu vou passar a palavra para a professora Regina Medeiros, que eu tenho a honra de ser amigo, de interagir em alguns estudos que nós fazemos, e desde já agradecer à professora Regina e ao professor Braz pela gentileza de estar aqui conosco. Muito obrigado e um bom curso a todos. Bom dia a todos, bom dia Salvador, bom dia Bahia, a todos que estão aí nos escutando e participando desse curso. E antes de nada, eu gostaria muito de agradecer o convite, é a segunda vez que eu venho aqui, com muito prazer, e pela comissão organizadora do curso, e gostaria de dizer que é um prazer enorme participar com vocês. Bom, eu vou tentar cumprir o meu tempo justo e trabalhar com vocês o que nós organizamos aqui, que é o uso de drogas em ambientes escolar. Na verdade, eu fiz algumas pesquisas e ainda trabalho, trabalhei muito com participação juvenil na política, nas políticas públicas, trabalhei com violência e drogas nas escolas, e venho acompanhando também bastante ainda esses trabalhos, a partir de, porque também eu sou professora, e venho trabalhando também com esse tema nas universidades, e no programa também de uma comissão, que eu participo de organização da violência, de programas de violência e drogas nas escolas. Então, o uso de drogas em ambiente escolar. Bom, para começar, eu acho que é importante a gente pensar o que é a escola. O que, na verdade, é uma escola? A escola é um espaço de formação respaldado por paradigmas sociais. Na verdade, a escola não é um ambiente solto, de um contexto social. Então, existem normativas sociais que vão variando de espaços para espaços, e a escola, na verdade, é uma das redes, então, de formação de pessoas, de alunos, de jovens e de adultos também, mas sempre é contextualizado em normativas, em paradigmas sociais. É uma instituição que deve favorecer a todos os cidadãos o acesso à informação, e a informação é o primeiro ponto de uma escola, e o desenvolvimento das potencialidades individuais e grupais, dependendo, evidentemente, do contexto que o sujeito está inserido. É um lugar que deve possibilitar a apreensão do conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Evidentemente, a escola deve priorizar e, na verdade, levar em conta o que já se produziu, as experiências e todos os estudos feitos, e, na verdade, utilizando esse passado, esse histórico conhecimento, produzindo também novos conhecimentos, pensando sempre nesse exercício da cidadania. Então, a escola pode ser isso, mas pode ser um outro ambiente também, conforme nós estamos vendo aqui, nesse quadro, que ele pode ser um ambiente mais interativo, ou pode ser também esse ambiente aí, onde o professor... E essa combinação, na verdade, pode ser uma combinação para essas duas coisas. Bom, para atingir esse objetivo, a escola, então, deve garantir que a ação pedagógica resulte em uma contribuição para o processo de aprendizagem de cada aluno, especificamente. Então, essa ação pedagógica, ela deve ser apropriada também pelos alunos e pelo corpo docente, a fim de contribuir nesse processo de aprendizagem, tanto individual, subjetivo, como também num coletivo, num grupo e num contexto mais ampliado que chega às famílias e às comunidades. Reconhecer e respeitar a diversidade de cada contexto específico, cada um tem as suas especificações, e oferecer recursos também para potencializar essa habilidade e aproveitar a experiência do aluno em seu cotidiano e de seu cotidiano para com a escola também. Reconhecer as limitações da escola, porque o que nós vemos, em geral, é que a escola pensa, o que nós temos encontrado nas nossas pesquisas, a escola não se limita às suas condições ou àquilo que é proposto, à sua função, e ela tenta ser pai de aluno, ela tenta ser médico, ela tenta ser terapeuta, ela tenta ser uma série de coisas, e depois acaba que ela não atinge ou não cumpre o seu objetivo ou suas limitações, e tampouco ela consegue ser essa instituição total a que, muitas vezes, a escola mesmo se confunde nesse momento, querendo dar conta, acaba centralizando todas as coisas e não dá conta nem do seu próprio objetivo e nem de articular com outras redes, com outros recursos e etc. E criar condições para novas formas de relacionamento entre alunos, corpo docente e comunidade acadêmica. Na verdade, nós estamos vivendo um processo, a vida é um processo, essas mudanças vêm acontecendo, e outras formas de relacionamento também são implementadas entre os próprios alunos e que a escola deve criar condições para que o corpo docente ou comunidade escolar e os próprios alunos então promova também outras formas de relacionamento. Então, aquele primeiro quadro que nós vimos da escola, o professor dando aula e tal, nós vimos um segundo quadro e nós vimos um terceiro quadro. Então, esse acompanhamento da escola para a vida cotidiana, as mudanças sociais que ocorrem naturalmente em toda a história da humanidade. Mas tem umas pesquisas que vêm mostrando o seguinte, que a escola relaciona com o aluno, levando em conta a classe social, o capital cultural, sexo, organização familiar e etc., alguns critérios que determinadas escolas e o corpo docente vêm escolhendo. E, na verdade, por fim, ela inclui algumas pessoas e exclui outras pessoas. Isso é muito comum nas escolas. Nós vemos as preferências dos professores ou da própria comunidade escolar por determinados alunos, por determinados comportamentos, por determinado tipo de relacionamento ou até ambiente também de onde o aluno é procedente. Existe também, as pesquisas têm demonstrado, inclusive as pesquisas que eu realizo, que existe uma rotatividade muito grande das equipes que trabalham nas escolas do corpo docente, especialmente nos bairros periféricos e nos bairros pobres. Isso é um problema bastante grave, porque a escola não cria vínculo, ou o corpo docente não cria vínculo com a comunidade escolar. Com isso, então, ela desconhece aquele sistema de significados muito típicos de cada local e ela não cria laço com aquela comunidade e nem, tampouco, a comunidade com esse corpo docente. Nós vimos, assim, já com observações e entrevistas também com esses professores, eles chegam com vidro fechado no seu carro, colocam o carro dentro da garagem das escolas e, dali, saem no mesmo movimento, e sempre falando, olha, a minha vontade é de chegar às cinco horas da tarde para sair desse bairro, para sair dessa escola, que é um bairro perigoso, é um bairro periférico, etc. Então, com isso, tem essa dificuldade desse enlaçamento entre a escola e a comunidade. E, por outra parte, também, por questões óbvias, as famílias de ambientes mais socioeconômico-cultural desfavorecidos são as mais ausentes nas reuniões das escolas ou na vida do estudante ou na própria escola. A pesquisa mostra também que as escolas, especialmente nas periféricas, a estrutura física é muito decadente e abandonada. Isso a gente vê a cada dia na televisão e etc. E ao vivo também nas pesquisas, eles têm demonstrado isso, a preservação de patrimônio é totalmente comprometida e passa a ser um lugar pouquíssimo atraente, tanto para os alunos como para os professores também. Mas, por outro lado, as pesquisas também têm demonstrado que a escola é um lugar de sociabilidade e é um lugar de referência simbólica para a construção da identidade, sobretudo para a criança, para o jovem e para o adolescente também. Então, é ainda, apesar de tudo, é um lugar onde tem essa concentração e onde é possível, e é um lugar priorizado para a construção da identidade. de quem sou eu, a quem eu pertenço, como eu me reconheço e etc. É onde os alunos também, na nossa sociedade, sociedade contemporânea, que esses lugares são cada dia menos existentes, a escola é um lugar onde o aluno expressa sentimentos, ele experimenta novas relações, cria outros laços afetivos e amplia a sua visão de mundo. As pesquisas mostram também que é um lugar onde ele expressa o medo, antipatia, raiva, agressividade. E expressa também, experimenta os novos tipos de seduções, de relações, de coisas novas, de computadores, de tablet, ou de coisas que ele, de moda, de performance, de forma de relacionamento também, e, inclusive, a experimentação de tipos de drogas variadas também nesse mesmo ambiente. Na atualidade, a escola, então, deveria fazer o quê? Com essa toda, essa apresentação dessa realidade encontrada nas pesquisas, é propiciar um ambiente de reflexão, de crítica, de colaboração, de solidariedade e de criatividade. Promover, então, aproveitando todos esses espaços ou essas possibilidades do adolescente, promover uma inter-relação entre os alunos, incentivar essas trocas de experiência e a criação de um ambiente democrático, onde cada pessoa tem direito e tem também possibilidade de se expressar livremente naquele ambiente onde concentração tanto de professores como de pessoas da própria idade deles. E motivar a construção do conhecimento, valorizando esses saberes tradicionais, não desprezando o que o pai sabe, o que o avô sabia e etc., mas aproveitando desses saberes como base de reflexão e para a mudança desses elementos não pertinentes que concorrem aí no cotidiano desses alunos nos ambientes escolares. Desprezar os discursos prontos e absolutos, na atualidade não existe mais isso. Qualquer formação no sentido vertical, ela já é fadada ao insucesso, ao fracasso. Os alunos, hoje, eles têm acesso, têm uma realidade muito democrática, porque eles têm um acesso à informação, a mesma informação que qualquer adulto pode ter, e, na verdade, eles têm uma informação mais aprimorada pela própria habilidade deles agilizarem aí os computadores e esses recursos tecnológicos que são disponíveis em qualquer lugar que eles têm, e os próprios programas de televisão, internet, novelas, os jogos, etc., que eles, então, eles se colocam num lugar muito parecido com o lugar do professor nesse campo do saber, da informação, sobretudo. E, muitas vezes, eu já assisti aí nas minhas pesquisas esse confronto do aluno com o professor. Você viu o que aconteceu no Nepal? O professor ainda não teve acesso a isso e ele já está dando exemplos e discutindo com o professor. Então, esse discurso pronto e acabado e absoluto que o professor tinha aí nos anos passados, ele é, hoje em dia, ele é totalmente inaceitável na relação da escola com os alunos, com os profissionais e com outros da comunidade escolar também. Então, a escola deveria também atualizar e inovar metodologias por conta dessa coisa de aprendizagem integrado totalmente à sociedade. Então, por exemplo, ambientes como esse é comum nas escolas e ele pode ser aceitável aí também e pode ser aproveitado no cotidiano desses alunos ao invés de fechar dentro de salas e etc. Bom, então, o tema nosso, consumir drogas. O que é consumir drogas? É uma prática humana, milenar e universal. Não existe nenhuma sociedade que não tenha apresentado o uso de drogas. Em todos os estudos até hoje, estudos variados sobre drogas, ele existe, o uso de drogas, existe em qualquer tempo, com finalidades diversas, tanto para o prazer, para tirar a dor, para sair do mundo real, para viajar na imaginação. Então, existe alguma sociedade sem drogas? Não, não existe nenhuma sociedade sem drogas e não existe nenhuma perspectiva de alguma sociedade sem drogas aí no futuro com todas essas seduções tecnológicas e tal e ainda existe esse uso de drogas e sem dúvida, sem nenhuma expectativa de que essa coisa vai ser eliminada da história da humanidade. Mas, a partir dos anos 60, o consumo de drogas começou a virar uma preocupação mundial, particularmente nos países industrializados em função de alta frequência de riscos que pode acarretar a saúde e a segurança. A droga, então, consumir droga passa a ser um problema social. O consumo de drogas na contemporaneidade é diferente de outros períodos da história porque ele é totalmente coerente com a sociedade de consumo. nós temos hoje um discurso e uma ideologia do consumo. O consumo passa a ser o ponto central da vida das pessoas, independentemente da classe social, da idade, de ambientes e o que se promove hoje na sociedade contemporânea. Todo discurso, toda a vida da pessoa é organizada em torno do consumo. E o consumo, ele é argumentado a partir de alguns mecanismos fundamentais para o sujeito que é a liberdade. Todas as pessoas querem ter liberdade, todas as pessoas querem ter facilidade, felicidade, e todas as pessoas querem ter prazer, e todas as pessoas querem existir individualmente. Então, a droga é totalmente coerente com essa posição que a droga você tem liberdade para escolher sofrer ou não sofrer, ser feliz ou não ser feliz, ter prazer ou ter sofrimento, e ser um indivíduo também que faz escolhas e que é concentrado no próprio sujeito, na própria ideia do sujeito. Ele pode provocar a violência, tanto na obtenção da substância, no movimento de busca de compra da droga, como pelo efeito provocado, e o efeito é estudado também mundialmente, internacionalmente, e por vários períodos da história, que o efeito das drogas tem a ver também com essa pressão que a sociedade faz, pelo significado de determinadas drogas naquela sociedade e também como ele é controlado, como ele é manejado socialmente. Então, o efeito de determinadas drogas pode provocar essa violência também e pode também ser provocada a violência pelo lucro, o desejo do lucro, pelo poder que a droga também coloca determinados grupos sociais ou determinados sujeitos e o acesso a outros recursos tão danosos ou muito mais danosos do que a própria droga, que é a utilização das armas, a lavagem de dinheiro, o transporte das drogas, a distribuição e etc. Então, que também se envolve a questão da violência. A droga também, o consumo da droga, ele garante ganhos imediatos, tanto o ganho imediato da felicidade ou do prazer que o próprio indivíduo sente, como também o ganho imediato financeiro, que também contribui e concorre para o consumo e para a sobrevivência de inúmeras famílias que sobrevivem também por meio desse tráfico de drogas ou de o filho trabalhar com drogas ou então um dinheiro que ele recebe ali imediatamente e ele promete a inserção no mercado que o que nós assistimos aí, encontramos nas nossas pesquisas, os adolescentes, os jovens então garantir que ele entra no mercado ainda que seja o mercado ilegal de trabalho e que outros segmentos sociais não promete e nem garante absolutamente nada em relação a isso, o trabalho. E qual que é a população mais vulnerável nessa questão das drogas, da violência e drogas nas próprias escolas? Não existe um perfil único de usuário de drogas, mas tem uma população que é mais exposta. Nós encontramos agora numa pesquisa que nós fizemos de crack ou encontramos um grupo prevalente de idosos utilizando crack e que isso não se diz em nenhum momento em nenhuma propaganda e não existe nenhuma discussão a respeito disso. Então, quer dizer, tem a classe média, classe alta e tal, variações de drogas, há formas de uso, mas nós temos uma população que é mais exposta tanto ao consumo como ao tráfico e como também essas seduções nas relações ou exposição de violência dessa população. Primeiro, são os jovens que são motivados à experimentação. Todo jovem quer viver esse período de experimentação e os jovens também são mais dispostos à pressão ou à influência de outros. exatamente pela construção da identidade, essa definição de vida e etc., que é uma coisa muito importante na vida do jovem, esse momento da definição da identidade dele. Ele também, o jovem, ele busca uma solução imediata para os problemas que ele tem ou ele cria ou ele encontra, ele defronta no cotidiano dele. Ele busca visibilidade também, o jovem precisa dessa visibilidade e ele vai tentando de várias formas encontrar essa visibilidade. Então, se ele encontra um ambiente propício para isso, evidentemente que ele vai se apropriar desse ambiente. Pertencimento, também na sociedade contemporânea, a questão do pertencimento já é uma questão extremamente importante na vida cotidiana, na contemporaneidade, e o reconhecimento também das pessoas como o pertencimento, essa sedução incrível que nós temos aí, quem é quem, quem é a pessoa, esse reconhecimento do sujeito na sociedade contemporânea. E, segundo lugar, além dos jovens, os que vivem mais na periferia, porque a dificuldade de acesso a outros dispositivos culturais. nós encontramos bairros que não têm um campo de futebol, não têm um cinema, não têm uma sala de dança, não têm um curso de fotografias ou qualquer outra coisa que a classe média, a classe alta, encontra com muita facilidade. também a dificuldade de acesso ao lazer, também aí bem colado nesses dispositivos culturais, a questão do lazer e a questão da informação. Por outra parte, na periferia, também o desejo do consumo motivado e apresentado na televisão, como também uma forma de melhoria de qualidade de vida. Então, quer dizer, na periferia, esse acesso inclusive do sujeito sair dali para ir no centro da cidade, ir em um parque, participar de um cinema ou qualquer coisa, ele também tem essa dificuldade inclusive financeira de transportes e coisas que nós assistimos bastante para quem vive na periferia. Os pobres, que têm baixo nível de escolaridade, com isso dificuldade de mercado de trabalho e o campo das drogas pode favorecer isso, carente de lazer, que já foi falado, e de participação política, inclusive por essa mobilidade na cidade, em outros bairros, em outros campos e tal. E também uma dificuldade também de acesso aos bens materiais e aos espaços outros de sociabilidades que ele pudesse escolher ou então priorizar e encontrar também aí nesses mesmos, pelas próprias condições da pobreza e periferia e etc. E os negros, porque eles sofrem preconceito racial e é historicamente no Brasil considerado suspeito em primeiro lugar e é considerado vadio, suspeito, vadio e tem pouco reconhecimento social. Daí nós vemos as pesquisas apresentarem com muita frequência quem morre é o jovem negro que vive na periferia, então quem é perigoso, quem usa droga ou quem é violento é exatamente esse perfil, mas o outro lado da história nunca é apresentado aí na nossa experiência. As pesquisas mostram que os consumidores iniciaram em sua maioria de 13 a 15 anos de idade, então nós estamos falando de pessoas que estão ou deveriam estar nas escolas que são jovens, pessoas em formação de identidade e que começam então a fazer uso de drogas nessa faixa etária. A droga inicial é o álcool, na sua maioria mais de 90%, depois seguido da maconha e depois vêm outras drogas com menos frequência. A experiência se deve à influência de outras pessoas por grupos sociais ou grupos de locais e foi em companhia de amigos, então quer dizer, o grupo tem uma grande influência nas escolhas desse sujeito e na motivação para utilizar as drogas. A motivação é curiosidade para demonstrar masculinidade, encontramos isso com muita frequência, por isso as pesquisas mostram que são jovens, homens e tal, então, para essa demonstração de masculinidade, por pressão de amigos ou situações que exigem um determinado posicionamento e esse posicionamento provocando uma angústia e então esse jovem ele busca por meio da droga solucionar essa questão para ser aceito em determinados grupos, por timidez, em festa ou em movimentos ou na própria escola para se apresentar, para falar, para se posicionar e às vezes também a motivação por medo. E como é que acontece isso também é os espaços privilegiados da droga, não só do uso como também do próprio tráfico de drogas nas escolas, porque são espaços privilegiados e nós encontramos isso com os traficantes adultos, é onde concentra os jovens com uma delimitação muito clara de tempo que a hora de entrada, a hora de saída isso, os intervalos. Então, uma pesquisa que nós fizemos numa escola que ficava dentro de um parque, era muito interessante que durante o período das aulas não tinha ninguém ali por perto. Quando chegava a hora do recreio, a entrada e a saída, e o que a gente encontra muito é o traficante na porta da escola ou então naquela hora do recreio, onde ele passa por cima do muro, entre as grades e onde os alunos ficam, onde eles se encontram, e também a questão do espaço, o endereço de moradia, qualquer pessoa tem acesso, aquele aluno, ele vai acompanhando o aluno, ele fica sabendo onde ele mora, os locais que esses alunos frequentam, porque eles são marcados na entrada e na saída, as redes de influência e de proteção, quem leva o aluno na escola, com quem ele anda e quais são os interesses dele, onde ele vai, afinidade, então fica uma presa muito fácil para ser convencida e influenciada para o uso dessa droga. Bom, então, a concentração de jovens também que tem o desejo de experimentar por outra parte, tem o desejo da aventura e de testar os próprios limites. então, a escola é um local muito privilegiado para tanto o consumo como o tráfico também. E a violência, evidentemente, as coisas todas que vêm acopladas a essa questão. A concentração de jovens também com desejo de pertença, de acesso às pessoas, variadas pessoas, tanto aos professores, aos próprios alunos, como às pessoas fora desse, desse contexto, ao poder, ao mercado de trabalho e com a necessidade de dinheiro rápido e de o consumo, o dinheiro para o consumo. É um lugar que não dispõe de recursos para competir com o mercado ilegal, porque a escola, ela não garante mais, não garante mais a nossa sociedade, nem escola nenhuma, nem a própria universidade, acesso do aluno no mercado de trabalho e nem garante a melhoria de condições de vida. Então, um certificado, um diploma e tal produzido pela escola, ela não garante absolutamente nada, sendo que o próprio traficante consegue garantir ali imediatamente todas essas vantagens. Então, a pergunta é, é possível, então, uma prevenção de drogas nas escolas? Olha, a prevenção de drogas na escola é possível, sim, desde que? Considerar, começamos pelos ensinamentos do Piaget, sobre a aprendizagem, que a interação com outros, a aprendizagem se dá através disso, e a capacidade de compreender o mundo e resolver as questões que o mundo coloca. Então, segundo o Piaget, é possível aprender alguma coisa desde que seja considerada essa questão. Agora, é necessário também na prevenção das escolas minimizar as diferenças entre a autoridade e os alunos por questões que já foram colocadas por mim na questão da verticalização e na horizontalização das relações que se dá. Então, um professor assim, que é muito comum, é essa posição desse professor provoca uma posição também desse aluno. E provoca também outro tipo, que aí nós vamos chegar mais ao exagero, que eu não sei se está dando para visualizar, mas passa para cá as notas e as notas boas, senão é chumbo. então pode chegar nesse ponto dessa autoridade. Quem de fato é a autoridade? Ou quem é de fato? Como é que essa relação pode, de autoritarismo, etc., ela pode provocar questões tão radicais como essa que se apresenta aí? Então, é possível a prevenção desde que também haja possibilidade de refletir sobre os fatores que podem ser protetor ao uso de drogas, como, por exemplo, questões da construção de espaços de sociabilidade, os laços sociais e os laços familiares, há informações corretas também a respeito das drogas, sobre as normas sociais, a legislação sobre as drogas, que é uma coisa fundamental para que o sujeito, então, possa se localizar no mundo, há a questão da dependência e há a questão da redução dos danos. A redução dos danos na questão da prevenção, hoje, especialmente com as crianças e adolescentes, se usa mais redução de risco, porque é o risco de ser preso, é o risco do pai descobrido, do professor, de ser excluído da escola etc., então, o risco acaba sendo uma nomenclatura que, na verdade, ela pode funcionar melhor do que os danos na questão das escolas, especialmente quando nós falamos de jovem, adolescente e crianças. Estabelecer um diálogo aberto com familiares, com a comunidade local, também envolvendo a comunidade local e os estudantes, sem a questão da repressão. O que nós vimos, por exemplo, nesse quadro aí, é muito frequente, é frequente no local, o ambiente escolar, a existência da polícia, que é uma coisa que é totalmente contra o que o Piaget nos ensina aí em todo o seu trabalho, é isso aí, como é que uma pessoa invade a mochila da outra. E a outra questão, que as drogas, não, as drogas sim, as drogas existem e as drogas estão aí apresentadas desde a medicação, a Coca-Cola, o café e etc., as drogas existem, por que não falar dessas drogas? Por que não trazer essas drogas? Então, quadros como esse que nós vemos e muito comum nas próprias campanhas, drogas não, drogas sim, no discurso, na compreensão das drogas e etc., por que é uma realidade que se está aí. Então, é possível também a prevenção na escola no sentido quando os professores e a própria escola atuam para garantir que os alunos se tornem sujeitos ativos da própria história. O que é um sujeito ativo? É um sujeito criativo com capacidade para descobrir, excluir, ordenar, classificar, reformular o seu universo, ou seja, ele compreender o seu universo e ele saber, então, fazer escolha. É o sujeito se tornar, então, o ativo é o sujeito autônomo. E o que é autonomia? É a capacidade de considerar os fatores relevantes para fazer escolhas e tomar decisões. isso é autonomia colocada aí por todos os teóricos e é considerado, então, o sujeito autônomo. Ele é capaz de atuar, fazer, buscar outras alternativas, participar politicamente e etc. O meu filho, o quê? Meu filho é um anjo, vocês é que não educam direito e etc. e o filho fica aí na situação de vítima ou de culpado em que o professor, esse aluno aí atacou o professor, ele todo arrebentado, e aí a família, então, contra o professor e o aluno aí nesse meio e ele se coloca numa situação que pode ser que, às vezes, as famílias, as escolas acham que esse aluno, então, ele está sendo punido, na verdade, ele está sendo privilegiado, ele continua sendo, se colocando aí nesse lugar de irresponsabilidade com o próprio mundo e com a própria história. Então, aqui é um quadro que mostra os professores com os pais dos alunos, aí uma reunião familiar e etc. Bom, é possível a prevenção nas escolas desde que ofereça outros espaços para soluções emocionais, aqueles problemas emocionais, situações financeiras e sociais que os alunos trazem, que as famílias vivem e como é que a escola pode também nessa construção de redes, com instituições, com outras empresas, com outras variedades que nós sabemos que podem existir e também oferecer mecanismos para criações de laços sociais e afetivos como, por exemplo, uma escola que ele trabalha numa coisa mais grupal, mais vertical, mais participativa, dialógica. Outras coisas, também favorecer esse tipo de espaço que pode também facilitar essas redes de sociabilidade, que às vezes são coisas muito simples, muito básicas e baratas que poderiam solucionar uma série de coisas enquanto que fica se culpabilizando e etc. Os professores encontram, nós sabemos disso, nós professores encontramos vários desafios para isso. O primeiro desafio que nós encontramos é romper com as dificuldades pessoais para compreender as drogas, o uso das mesmas, a forma de utilização e etc., fora do âmbito moral, porque, em geral, a gente encontra nos próprios educadores muita dificuldade pessoal de trabalhar com essa questão das drogas sem esse moralismo, essa discriminação, preconceito, ou então pensar que o uso da droga ou esse comportamento é um comportamento transgressor. Nós já vimos que todas as sociedades usam drogas e nós usamos as variadas drogas e determinadas drogas elas são colocadas nesse âmbito moral, religioso e etc. Isso é uma dificuldade muito grande dos educadores, eu me coloco também nesse lugar, porque nós tivemos esse tipo de informação e temos pouco acesso às informações corretas para lidar com essas questões. Buscar recursos para visualizar o outro e entender a forma de construção da realidade do outro, que a realidade do outro não é a mesma realidade minha. O sistema de valores, as formas de significar a vida, o cotidiano, se organizar, então, é totalmente diferente e respeitar e escutar esse outro, os modelos sociais e as realidades variadas que se apresentam. Então, a droga colocada como uma coisa terrível, uma coisa má, e aí esse quadro é a coisa da moralização, é uma caricatura da moralidade que sai o tempo todo nos nossos discursos, no nosso cotidiano, ou então a acusação dos indivíduos, a discriminação, o preconceito e colocar esse sujeito aí no lugar de quase que punição, de opressão por cima desse sujeito. Entender que a autoridade também, ela não está inscrita no autoritarismo, no saber absoluto, ninguém sabe nada sobre tudo e ninguém é certo, tem a certeza absoluta das coisas, nós vivemos entre humanos, mas a capacidade de despertar a autoridade do professor é no sentido de despertar essa habilidade no aluno, perceber os benefícios individuais ou coletivos de uma ação social e que ela pode trazer e é capaz de levar o aluno a compreender esse mundo dela e tomar decisões e se responsabilizar pelas próprias decisões que ele pode tomar. É não implicar também as autoridades policiais para intermediar conflitos, para controlar, ameaçar, intimidar e reprimir os alunos nos ambientes escolares. Isso, em todas as pesquisas que eu tenho feito e que eu tenho visto, o principal ponto de violência que os alunos colocam é quando o professor não dá conta do lugar dele nem o pai e tem que chamar um policial para participar. É como essa escola que é muito comum, um policial na porta das escolas durante os recreios, nos eventos coletivos e etc. O outro desafio é minimizar o grau de competição entre o aluno e o professor, que o aluno, isso dificulta o professor a lidar com essa onipotência muito recorrente entre os adolescentes e com a incerteza, os adolescentes têm essa certeza que ele tem uma imunidade contra danos da vida inteira que os seus comportamentos não provocam nenhum problema na vida e de entender também os perigos reais que o mundo oferece. Então, ele tem essa onipotência e o professor, nesse momento, ele compete com o aluno nesse sentido. e colocar a discussão sobre droga no âmbito também do religioso e nem tampouco vulgarizar isso, que o que a gente tem visto, que essa dificuldade também do professor de lidar com essa questão das drogas, muitas vezes ele vulgariza, é um maconheiro ou coisas do gênero que, então, dificulta muita compreensão e essa relação. E focar o cotidiano dos alunos no quadro de referência desses alunos, de onde ele vem, de onde ele, qual o que é o envolvimento dele com drogas, naquele ambiente dele, etc. E, por fim, então, fazer uma análise crítica das informações que circulam na mídia, colocar, eu acho que essas propagandas, o que aparece também na televisão, na mídia e tal, e discutir a partir disso e os reais interesses políticos econômicos que estão por detrás dessa questão tanto da produção também como do comércio, porque o que a gente em geral trabalha é colocando aquilo ali muito no cotidiano sem fazer uma análise da estrutura. Quem está realmente por detrás disso, quem financia isso, quem ganha com isso de verdade e como que nós podemos nos localizar aí nesse mundo das drogas, compreendendo esse contexto específico. Outra questão do profissional é priorizar o sofrimento humano, porque o sujeito tem o sofrimento tanto provocado pela exclusão e pelo preconceito que ele vem sofrendo. E valorizar o prazer de viver. então o que que é bom para viver. Então, tipo esse quadro e finalmente eu queria agradecer pela atenção de vocês. Obrigada. se houver alguma questão a professora Regina pode responder imediatamente ou então a gente vai passar a palavra para o professor Braz Nogueira e aí os dois podem ficar ao final para responder as perguntas. Pode ser? agradecer a professora e a professora por ter posições tão importantes para nós nesse ambiente escolar. Ao tempo em que passo a palavra para o professor Braz Rodrigues Nogueira. O professor Braz é diretor da escola Presidente Campos Sales na cidade de São Paulo e vai falar também um pouco sobre o relato de experiência sobre o seu relato de experiência nessa escola como diretor dessa escola. Não posso ficar em pé? Valeu? Tá. Bom, então, aqui, professor, eu acho que fica melhor que isso. Ah, é a questão de falar de interesse. Tudo bem. Bom dia. Antes de começar a falar, eu queria colocar algumas dificuldades que estou tendo no momento. Eu estava pensando em falar com vocês durante quase duas horas e nós tivemos o problema do tempo e eu vou reformular a minha fala porque eu quero que essa fala seja importante e significativa para todos vocês. Em segundo lugar, eu vou falar do local do diretor de escola. Não dos diretores, porque cada diretor é único e não tem dois diretores iguais, assim como vou falar com professores e cada professor é único e não tem dois professores iguais. então o que eu vou tentar fazer aqui é colocar a experiência um pouco da minha vida e essa experiência construída com centenas de pessoas lá em Heliópolis na escola Presidente Campos Salles. Então eu nasci na Roça, trabalhei na Roça, estudei em escolas rurais, em duas escolas rurais, só que tinha só primeiro, segundo e terceiro ano do primário e terminando o terceiro ano as crianças daquela região tinham encerrado o seu período de estudo porque não tinha o quarto ano do primário e por sorte eu tinha um tio que morava numa cidadezinha chamada Auriflama que ficava a 30 quilômetros do Correio das Cruzes onde eu nasci e meu pai e minha mãe entrou em acordo lá e eu fui para Auriflama para terminar o primário. Terminei o primário fiz o ginasial em Auriflama fiz o ensino médio no terceiro ano do ensino médio enquanto os meus amigos estavam pensando tinham expectativas em fazer medicina em ser veterinário em ser advogado eu não tinha como estudar porque a minha família era muito pobre e não tinha de forma nenhuma como continuar os estudos eu tinha um amigo que servia na aeronáutica em Pirassununga e eu vi nisso uma saída para o meu problema e aí tentei e a muito custo entrei lá em Pirassununga para fazer o serviço militar e lá em Pirassununga o meu sonho era ser oficial aviador então eu via os aviões decolando aterrissando então esse era o meu grande sonho e esse grande sonho se desfez numa tarde quando tem algo que se chama paradão milhares de pessoas perfiladas tem o oficial do dia que é aquele que tem o comando de toda a academia tem o sargento do dia e nesse paradão o oficial do dia pede para o coneteiro tocar uma marcha enquanto se toca a marcha o oficial do dia tem que fazer a bandeira subir quando termina a marcha a bandeira está lá no alto e o sargento do dia quando foi dado o comando para tocar a marcha ele não tinha desamarrado a cordinha da bandeira então começou a marcha ele ficou lá desesperado tentando desamarrar desamarrou e levantou e eu ouvi assim seu irresponsável se fosse um médico operando a sua filha ela ia morrer tinha mil e quinhentos homens perfilados e essa fala era como se a pessoa estivesse falando no ouvido de cada um e eu isso foi em 71 época da ditadura militar e eu ouvindo aquilo acabou meu sonho eu não quero mais ser oficial aviador eu não quero ser mais militar mas não tinha o que eu ia fazer eu ajudava a rezar missa na cidade de Auriflama onde eu fiz o ginasial eu fazia leitura eu ajudava a dar a hóstia e o padre Pedro me visitou três vezes em Pirassununga e na última vez que ele me visitou em Pirassununga que eu falei para ele padre Pedro o sonho acabou eu não sei o que eu vou fazer da minha vida e aqui eu não fico mais aí ele falou assim ô Brás por que você não vai para o seminário aí eu falei o senhor está louco padre Pedro eu gosto muito de mulher como é que eu vou para o seminário ele falou ô Brás isso aí é uma coisa que você vai tentar superar você tem que ir para o seminário se o teu problema é esse você vai porque todos que vão para lá deveriam gostar de mulher e eu acabei então indo para Pirassununga para Pirassununga não para São Paulo fazer filosofia pura nasci na roça morei na roça trabalhei na roça estudei em escolas de péssima qualidade e vim fazer filosofia pura em São Paulo fui fazer filosofia em São Paulo é nas aulas de cada dez palavras que o professor falava eu não conhecia quatro portanto não entendia nada e o pior era que meus amigos debatiam discutiam perguntavam e eu nem sabia do que eles estavam falando e depois de um mês não aguentando mais procurei o reitor do seminário Mons. José Maria falei Mons. eu estou indo embora por quê? aí eu expliquei o porquê falou não Brás calma rapaz tem uma qualidade em você que é fundamental ser uma pessoa direta ser uma pessoa espontânea só que é o seguinte você não vai embora mas você vai arregaçar as mangas e depois da conversa com ele eu peguei o único dinheirinho que eu tinha fui no Vale do Ianga Baú lá em São Paulo que tinha um local que vendia livros e dicionários a preços em conta e comprei dois dicionários um de filosofia e um de português bem grossão fui todo orgulhoso para o seminário com os dicionários na mão e aí eu sentava pegava um filósofo uma página uma página às vezes eu levava oito horas para entender e quando eu entendia eu falava meu Deus que merda é essa? por quê? porque ele poderia ter dito aquilo ali numa frase numa linha numa linha e aí fiquei arregacei as mangas e depois de uns seis meses comecei a me sentir quase normal porque normal mesmo eu nunca me senti mas quase normal quer dizer acompanhava estava tranquilo e faltava um ano para terminar a teologia poderia me ordenar padre ia ter casa para morar carro para andar e uma comunidade toda para me sustentar e aí resolvi sair também do seminário mas aqui eu não vou contar a história porque senão fica muito cumprido e eu saí do seminário o que é que eu tenho que fazer? eu tenho que trabalhar eu tenho que ganhar dinheiro eu tenho que sobreviver mas o que é que eu podia fazer? uma pessoa da roça que fez um curso de filosofia e um curso de teologia incompleto e aí começou um período da minha vida que eu acho que foi o período mais difícil da minha vida eu morava numa república não tinha dinheiro para pagar a parte que me cabia e aí eu fiquei lá um mês um mês e meio procurando emprego ali nas escadarias da Sé eu sentei várias vezes e chorei chorei sem ter nenhuma perspectiva inclusive por umas três vezes eu peguei a jugular na minha casa na república uma gilete na mão e quase que eu resolvi o problema bem lá atrás ainda bem que eu não resolvi o problema lá atrás né porque eu não estaria hoje aqui falando e dando uma contribuição que eu sei que eu posso dar então depois que eu sofri atrás de emprego um dia eu estava porque eu fiz duas matérias como ouvinte da teologia do último ano eu estava chegando e eu ouvia assim ah eu tenho um amigo que pega essas aulas e aí me aproximei e o amigo era eu eram 34 aulas no colégio São Luís que o colégio São Luís pagava uma das escolas que pagava o melhor salário e eu fui lá no colégio fiz a entrevista marcou o dia de começar e eu fui começar e quando eu cheguei para começar alguém falou olha o reitor quer falar com você e aí eu fui até a sala do reitor e ele falou Braus só que tem o seguinte você vai ter que fazer esses jovens felizes esses pré-adolescentes felizes e me revoltou essa fala do padre eu falei padre na teologia que eu fiz Jesus Cristo nasceu para os pobres e indigentes a minha consciência manda que eu faça um trabalho aqui para que eles tenham problema de consciência por quê? porque o colégio São Luís na época era o colégio dos ricos era só rico que estudava no colégio então eu achava que eu tinha que fazer eu era tão revolucionário sabe revolucionário que queria pegar e fuzilar burguesia e aí o padre sacou e falou não Braus sabe o que é você está revoltado ele foi muito legal comigo então vamos fazer o seguinte você pega auxiliar de período aí depois você no ano que vem pega todas as aulas que você quiser eu não aceitei as aulas rodei rodei e acabei pegando só 12 aulas de ensino religioso que o salário que pagava não tinha nem comparação com o salário interior e aí que eu fui entendendo que ser revolucionário é outra coisa né ser revolucionário é outra coisa ser revolucionário é antes de tudo manter a esperança viva né e peguei aula fiquei 14 dias numa fila e peguei aula na prefeitura depois de um ano que eu dava aula de ensino religioso né 12 aulinhas para poder sobreviver e aí peguei aula de estudos sociais porque pelo curso que eu tinha feito eu tinha registro em estudos sociais e aí caí numa escola e depois de 2 3 meses que eu estava na escola eu me sentia em casa então ir trabalhar para mim era uma festa as férias dei aula durante 19 anos as férias eram muito longas naquela época né começaram em dezembro janeiro fevereiro chegava um período e eu ficava doido para passar o tempo logo para começar a dar aula para ver todos os alunos que eu ia ter passar por todas as salas né isso para mim era uma coisa muito grandiosa e chegou uma época eu realizado enquanto professor o barato era a relação professor e aluno é isso que me dava o ser a minha mulher um dia falou assim para mim Bras por que que você não faz pedagogia eu falei eu não não quero sair da sala de aula naquela época quem fazia pedagogia era para sair da sala de aula aí ela falou mas talvez mais tarde você pode ter o desejo e aí você não tem mais como porque você não fez e eu acabei indo fazer a pedagogia e logo que eu terminei a pedagogia teve um concurso para a diretora eu fiz o concurso passei muito bem no concurso significava que eu iria escolher e ela me ajudou a fazer uma lista de 14 escolas porque eu ia escolher uma destas escolas e a primeira escola da lista é a escola que eu sou diretor há 20 anos a escola Presidente Campos Salles lá o aluno de lá é de Heliópolis e a escola está quase dentro de Heliópolis as costas para Heliópolis e a frente para outro bairro lá os equipamentos públicos é assim as costas para para Heliópolis para a favela de Heliópolis e a frente para outro bairro mais bem posicionado e aí escolhi essa escola mas tem um fato importante quando estava chegando a minha vez que tinha quatro na minha frente eu seria o quinto uma pessoa que conhecia Heliópolis e a escola veio até mim e falou assim Brás deixa eu ver a tua lista de escolas e aí eu mostrei a lista de escola aí ela falou essa primeira não escolha de jeito nenhum só se não tiver jeito é uma escola de favelado de marginal se você for para lá você vai sofrer demais e eu chegou a minha vez eu escolhi a escola presidente Campos Salles e agora eu acho que estou dentro do tema fiz todo esse percurso porque eu acho que eu gostaria que todos os ouvintes enquanto eu estava falando do meu processo de constituição enquanto cidadão enquanto professor enquanto diretor também revisitou o seu processo e agora vamos tentar lembrar como é que foi a nossa chegada aí quem é diretor quem é coordenador pedagógico quem é professor quando a gente chegou na primeira escola se bem que essa não era a minha primeira escola a primeira escola como diretor então eu cheguei na escola dia 21 de novembro de 1995 duas horas depois que eu estava dentro da escola eu botei as mãos na cabeça e falei meu Deus do céu o que que eu fiz da minha vida porque em duas horas apareceram três grupos disputando o poder poder que até hoje eu não entendi que poder que eles estavam que disputa que era aquela tinha um grupo articulado com uma secretária da escola que tinha os seus interesses e na época a secretária da escola era a maior autoridade da escola tinha um outro grupo articulado com aquela que tinha sido diretora até duas horas antes e tinha um grupo articulado com uma professora e diante deste quadro e a gente cai de paraqueda aí de repente você está sendo cercado por três grupos eu fui salvo por duas ideias primeira tudo passa pela educação não é pela escola a escola é apenas um dos locais que tem que fazer bem a sua parte mas ela só vai fazer bem a sua parte quando toda a sociedade for educadora então o trabalho de um educador hoje é ajudar a libertar o educador que está dentro de cada um e nós que trabalhamos na escola é o educador que está dentro do aluno então toda a entidade toda a instituição da família ao Estado tem que ser educadora tem que assumir a educação desse povo a educação desse país e a outra ideia é que a escola ela tem que ser um centro de liderança articulada com as lideranças da comunidade onde ela está inserida não só para lutar pela melhoria da qualidade do ensino mas lutar pela efetivação dos direitos dos direitos então essas duas ideias me salvaram porque a partir daquele momento que eu percebi que ou eu iria agir ou eu ia empurrar com a barriga para ganhar o salário no final do mês então eu comecei a observar para detectar as lideranças entre alunos liderança entre pais liderança entre professores e principalmente as lideranças da comunidade já constituídas elas não podem ser desprezadas e quando na comunidade não tem liderança eu entendo que é tarefa da escola ajudar as lideranças se constituir então essas duas ideias a gente começou a correr para lá e para cá e a gente conseguiu dentro de algum tempo mas para isso nós inclusive montamos um curso eu e as duas coordenadoras pedagógicas que nós demos o nome de educação e cidadania e a todos os pais foi oferecido um curso de quatro encontros e uns 40% dos pais participaram disso e nesses encontros a gente mostrava a escola pública por dentro com toda a sua feiura e com toda a sua beleza para dizer para eles e tirar a feiura é tarefa de todos nós é tarefa de vocês também e esse curso no final a gente fez uma reunião com todos aqueles que participaram das quatro reuniões foi uma das reuniões mais bonita e produtiva da minha vida porque nasceram lá quatro comissões eu só vou falar de uma uma comissão de relação escola-comunidade esse grupo foi um grupo que se reunia na escola não se reúne mais sistematicamente duas vezes por semana fazia parte desse grupo pais alunos ex-alunos professores e o trabalho que eu e as coordenadoras pedagógicas fazíamos antes de ir à casa dos alunos de visitar aluno quando o aluno começava a faltar a gente ia ver o que tinha acontecido e quando também o aluno ameaçava professor de morte então a gente ia nas casas esse grupo passou a fazer esse papel e quando chegou o ano de 1999 eu cheguei lá em 95 novembro de 95 uma desgraça que ocorreu mostrou para nós que estas duas ideias tinham se tornado realidade não só dentro da escola mas na comunidade de heliópolis uma aluna nossa chamada leonarda faltavam três meses para completar 16 anos de idade ela saiu da escola às 23 horas quando foi 23 e 45 ela levou cinco tiros na cabeça uma morte absurda e a morte dessa leonarda ela fez com que algumas pessoas se transformassem em leões em heliópolis eu fui ver a leonarda no necrotério e eu fiquei de um lado do corpo e o professor Orlando do outro lado e quando eu olhei a leonarda ali dentro do caixão ficou muito tempo morta até pegarem e levar para o IML então os dentinhos dela uma cinturinha de sangue entre o dente e a gengiva que eu olhei aquilo eu falei mas não tem cabimento como pode uma sociedade que um rapaz e uma moça se apaixonam tem um filho cuida dele durante 15 anos e de repente alguém pega uma arma dá cinco tiros na cabeça sem motivo o motivo é inventado por cada um como é que pode eu fiquei indignado eu fiquei revolver voltado e eu vi ela eu e o professor Orlando quando eu saí eu falei Orlando nós somos omissos nós sabemos de tudo o que acontece e para defender a nossa perna nós colocamos o rabinho no meio das pernas e ficamos paralisados se ajuda a organizar uma caminhada pela paz pelas ruas e vielas de Heliópolis ele nem pensou ele falou eu ajudo o Orlando era um professor uma liderança entre os professores aí eu tracei o plano com ele de como ele ia agir o que nós dois íamos fazer e no mesmo dia ele me deu uma carona eu parei na rua da mina e fui na sede da principal associação de moradores aí o João Miranda né que é uma das principais lideranças de Heliópolis era o presidente dessa associação aí eu falei João tem mais gente da UNAS aí ele falou tem e você poderia chamar porque eu tenho uma proposta e é sério a coisa aí ele chamou aí quando chegaram eu falei gente a questão é a seguinte a Leonardo foi assassinada mas nós podemos nos transformar em leões e mostrar para essa comunidade todinha que nós não aceitamos essa banalização da vida e aí nós trabalhamos dois meses e meio porque nós não podíamos sair na rua com 200, 300, 400 pessoas nós tínhamos que sair com milhares de pessoas mobilizamos a comunidade e fizemos a primeira caminhada pela paz de Heliópolis no ano de 1999 e quando eu perguntei para o João quando eu fui levar a proposta vocês ajudam a organizar uma caminhada pela paz pelas ruas e vielas de Heliópolis o João Miranda falou uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer na minha vida ele falou ô Brás meu irmão meu amigo você não precisa mais fazer uma pergunta dessa para nós porque se a escola está nós já estamos porque para nós não existe a escola lá e nós aqui então nesse dia eu percebi que aquelas duas ideias tinham se tornado princípios tudo passa pela educação e escola como centro de liderança articulado com as lideranças da comunidade e para mim essa desgraça levou a ter certeza do quanto nós tínhamos caminhado para que os problemas da escola fossem os problemas da comunidade e os problemas da comunidade fossem os problemas da escola aí é o seguinte escola integrada com a comunidade a escola começou a aparecer em revistas jornal de bairro e quanto mais a escola aparecia mais triste nós ficávamos por quê? porque o que interessava continuava tal e qual era a relação professor e aluno muito complicado interferir na relação professor e aluno não é fácil são práticas seculares seculares e interferir aí não é fácil tem que ter estratégias tem que ter estratégia porque não é fácil e então esse era o meu desafio que práticas pedagógicas acontecia na escola práticas pedagógicas ancoradas nas concepções que via a criança como um ser menor como uma miniatura de adulto como uma tábua rasa e que é o adulto que sabe o que é bom para ela é o adulto que tem que enfiar nela o que ela deve ser como interferir nisso como fazer com que cada adulto perceba que a criança é um ser completo é um ser integral é um ser que pensa é um ser que porta a mesma inteligência que o adulto porta o adulto teve mais tempo para exercitar e às vezes exercitou muito mal às vezes exercitou muito mal então essa criança ela tem condição de tomar decisão essa criança tem condição de se organizar individual e coletivamente para aprender e viver e o que é importante chega na escola portando os saberes da sua família da sua comunidade da sua cultura e se a escola quer fazer um trabalho que tenha sentido para o educador e para o educando a escola tem que respeitar esse conhecimento não para ficar nele mas para de lado a lado não um abaixo do outro ajudar essa criança a alçar voos mais alto no sentido de se constituir como sujeito de se constituir como cidadão e como profissional e como profissional e no ano de 2004 eu tive a minha grande chance para poder interferir na relação professor e aluno nas práticas pedagógicas inadequadas que ocorria na escola apareceram na minha sala três professoras uma dela continua lá até hoje a professora Mara 2004 falou assim Brás olha realmente no quesito integração escola-comunidade a nossa escola é modelo mas as coisas não rolam lá dentro da sala de aula e falou com muito cuidado porque afinal de contas era o diretor da escola e na cabeça dela poderia estar querendo defender que estavam rolando bem as coisas lá dentro aí eu falei sabe no Brasil tem muita gente que vê que as coisas não rolam que vê que as coisas não funcionam na hora de mudar é o outro que tem que fazer qual é a tua proposta para a gente fazer as coisas rolarem lá na sala de aula aí ela falou olha lá em Portugal tem uma escola a escola da ponte o diretor ficou lá 30 anos a escola não tem parede a escola não tem seriação a escola não tem ciclos e os alunos trabalham por projetos aí eu perguntei para ela quantos alunos tem essa escola ela falou 187 eu falei nós temos 1800 quantos períodos tem essa escola ela falou não é integral eles entram de manhã e sai a tarde nós temos quatro períodos eu falei aquilo elas foram embora não chegamos a nenhuma conclusão e depois daquele dia eu chegava e abria a minha porta embaixo estava cheio de bilhetinho dessa professora me instigando me provocando e quando a porta estava aberta eu sentava na cadeira na minha mesa não estava nem pensando nela tinha um monte de bilhetinho esparramado ela citou aqueles autores que quando a escola da ponte teve problema lá em portugal começaram a escrever defendendo o projeto da escola da ponte entre eles o Rui Canário aqui ela citava o Rubem Alves e por acaso o Gilberto Menstein ligou um dia para mim que é um jornalista da ponte de São Paulo e falou assim ô Brás eu estou com um diretor do The Guardian ele quer conhecer a periferia e a gente pode ir em Heliópolis ir lá na tua escola foi lógico eu esperei e eles vieram aí eles chegaram olharam e tal e eu coloquei os sonhos que a gente tinha etc e tal e ele um dia ligou e falou olha eu queria uma reunião com você e as lideranças de Heliópolis e articula para mim a gente faz aqui almoço aqui aí reuni o povo e nós fomos lá para a reunião fizemos muitos combinados com o Gilberto Menstein e no final da conversa ele falou assim Brás você quer fazer uma pós-graduação em educação comunitária se você quiser eu arrumo um curso para você uma bolsa eu não tinha tempo mas me organizei e fui fazer é lá para o censo aí eu fiz e o meu trabalho de conclusão de curso foi a implementação de uma metodologia de ensino com base nos princípios da escola da ponte em 2005 em setembro depois de um ano e meio de discussão a gente convocou o conselho de escola e essa proposta foi aprovada um aluno começou no início de 2006 aí nós ficamos 2006 2007 e acrescentou mais três princípios tinha tudo passa pela educação escola como centro de liderança agora da escola da ponte foi acrescentada autonomia responsabilidade e solidariedade só que nos dois primeiros anos a única coisa que mudou foi que o aluno não sentava mais olhando a nuca do outro em fileirinha era em grupo só que o professor continua sozinho na solidão isolado lá então nós fazíamos reuniões levando-se em consideração desses princípios a reunião era linda quem era de fora falava nossa que maravilha mas aí os caras iam para a sala de aula e cada um fazia o que sempre fez quem fazia um bom trabalho continuava a fazer quem fazia um péssimo trabalho continuava a fazer um péssimo que atrapalhava o trabalho daquele que fazia o bom trabalho e aí fiquei muito sem dormir dois anos sem dormir porque implementar uma metodologia de ensino não é simples é complicado isso mexer nas relações nas práticas pedagógicas é muito complicado e o que aconteceu depois eu sofri muito e chamei um dia na minha sala 15 professores no universo de 60 aqueles professores que arregaça a manga aqueles professores que gostam de gente aqueles professores que não fica enfiando valores de classe média para aquelas crianças de Heliópolis aqueles professores que tem paixão que apesar de toda a lamúria de muitos eles tem paixão eu chamei e coloquei para eles o que eu estava percebendo dos dois anos e bateu eles também acharam que não tínhamos caminhado nada aí eu olhei para eles e falei eu sou prático eu não vim e chamei vocês aqui para fazer uma conversinha para ver o que que acha eu quero saber de vocês o seguinte pensei de todas as formas se a gente não fizer uma coisa para impactar nós nunca vamos trabalhar em equipe aqui mas o que que é eu estou pensando em tirar várias paredes aqui e transformar 12 salas de aula em 4 grandes salões e aí começaram a perguntar só que acontece que lá na reunião do conselho em setembro de 2005 estava dizendo que quando os professores estivessem preparados nós iríamos tirar as paredes físicas e aí resumindo no final de 2007 os alunos foram para casa e os professores todos da escola sabendo que quando eles voltassem iam encontrar no lugar das 12 salas de aula 4 grandes salões e aí o bicho pegou por quê? porque ou trabalha em equipe ou trabalha em equipe não tem mais jeito e é tão difícil trabalhar em equipe o projeto provocou cisões assim muito grande dentro das pessoas mas por outro lado possibilitou está nascendo lá um novo professor um novo aluno e como que é o trabalho lá? todo aluno da escola são 4 salões não superamos ainda a seriação nós temos 3 primeiros anos 3 segundo 3 quarto até 3 nonos eles ficam dentro do salão o nono ano todos os 3 juntos no mínimo 3 professor o aluno tem um grupo de no máximo 4 aluno o que articula tudo é um roteiro que os professores elaboram com antecedência e esse roteiro é dado para os grupos e o primeiro professor do aluno é o aluno então eles estão lá fazendo matemática o aluno teve uma dúvida eles conversam entre eles esclareceu-se a dúvida eles continuam trabalhando autonomamente não esclareceu levanta-se a mão e um dos 3 ou 4 ou 5 dos professores que está no salão vai até o grupo perguntar qual é a sua dúvida mas não para explicar ah isso é assim assim não não é para explicar é para instigar é assim escuta você já conversou com todas as pessoas do seu grupo conversou ah não então você fala com eles primeiro é você já olhou no google então você anota e vai olhar no google ou aqui na escola ou lá fora ou na home house onde você estiver você já é pegou o livro na pai natal que tem lá o exercício modelo se você ler com teus amigos lá vocês vão conseguir é aprender então o projeto da escola ele está lá para que a criança se constitua como sujeito como cidadão não no futuro hoje já nós temos que parar de preparar as pessoas para o futuro porque quem prepara para o futuro não está preparando para nada não está ajudando nem o cara a olhar o seu presente é hoje é um ser integral é um ser integral e pensando no nosso tema na questão da droga no ano de 2002 apareceu um rapaz lá na escola chamado Nilberto de Matos Amorim e chegou e falou Brás vocês veem que é bem antes do projeto foi em 2005 que foi aprovado o projeto que nós estamos implementando lá em 2002 então a escola já tinha um tipo de trabalho que foi a base para a gente poder estar aprovando esse projeto em 2005 ele chegou lá e falou assim Brás e eu estou fazendo vou ter que fazer a minha tese de doutorado e eu queria que a escola fosse o objeto eu falei mas qual é o assunto que você vai drogas é um trabalho de prevenção que vocês fazem aqui eu falei não, nós não fazemos nada sistemático sobre prevenção de droga ele falou que vocês fazem vocês não sabem e a tese dele foi defendida na PUC em 2003 e ele provou que o trabalho da escola presidente Campos Salles tem um trabalho de qualidade nesse quesito na medida em que trabalha para que as pessoas se constituam sujeito da sua própria vida da sua própria história seja ele pai aluno professor e eu fiquei surpreso com esse trabalho agora diretamente nesse projeto o aluno é o foco principal em todos os projetos todas as escolas falam que o aluno é o foco principal mas nesse projeto ele é o foco principal e eu vou explicar porque em 2008 quando surgiram os salões uma média de 100 alunos por salão nós passamos a ter uma necessidade de um aluno participar e ser aliado do professor porque senão o professor não ia dar conta e aí qual foi a decisão que cada salão teria uma comissão mediadora de alunos então a comissão mediadora no início do ano eles elegem de 8 a 10 alunos e a principal função desses 8 10 alunos de cada salão é cuidar da convivência entre os alunos inclusive com o poder de chamar aluno para conversa de convocar pais e de convocar inclusive o professor que pisa na bola só que nós começamos a perceber que naqueles salões que nós tínhamos entre os eleitos 3, 4 que tem ideia que tem opinião que não deixa passar por cima e que defende o que pensa eles tiveram um papel fundamental na melhoria das relações do salão só que naqueles grupos que não tinha duas, três pessoas com estas características eles eram dominados pelo grupo e não acreditavam mais que tinha poder de ajudar a melhorar a convivência entre eles e aí então nós alguns alunos e os professores chegamos à conclusão que nós tínhamos que transformar a escola numa república de alunos então hoje a escola tem um prefeito que é eleito por eles a escola tem vice-prefeito a escola tem quatro secretarias uma da secretaria é da convivência e da diversidade e estou feliz porque o secretário nosso da convivência e diversidade é uma pessoa de outro mundo se vocês forem visitar a escola possivelmente quem vai receber vocês e falar do projeto vai ser ele é o Ana Hilton né e as quatro secretarias e o que não está funcionando ainda é a câmara de vereadores porque tem 15 vereadores e nós ainda fazemos assembleia por salões só que quem coordena ainda é um adulto da escola não é uma criança ainda é um adulto e o adulto tem um papel de fornecer informações que no fundo é induzir os salões fazerem as mesmas regras porque a câmara de vereadores não está funcionando então para fechar essa república de alunos nós precisamos só da câmara de vereadores funcionar o que é funcionar é o aluno fora do horário dele ir para a escola ele e os seus pares sentar pegar as propostas de todos os salões e discutir e votar vai votar vai virar lei esse processo ainda o aluno não conseguiu essa autonomia para realizar esse processo e quanto a questão da droga tem droga na escola só que não se usa na escola só que quando a gente descuida um pouquinho descobre que estão usando e para os meus amigos diretores para todas as escolas que estão ouvindo eu gostaria de dizer o seguinte não é do interesse de nenhum traficante de nome que se usa droga que se use drogas dentro da escola porque ele tem lá o parente dele lá o filho dele então é o seguinte a curto médio e longo prazo o principal instrumento que nós temos é o diálogo aberto é o diálogo franco é falar tudo e saber como falar esse tudo então na escola presidente de Campos Salles por exemplo aluno que começa que está tendo problema que já não tem interesse mais por nada etc e tal a gente chama e faz toda a conversa direto dizendo para ele e aí eu queria dar uma contribuição droga sempre existiu e vai sempre existir mas o que eu queria que todo educador tivesse uma sensibilidade muito grande é que tem que se fazer um trabalho preventivo para que seja o mínimo possível de alunos a usar a droga os alunos pobres porque os alunos pobres para manter o seu vício eles só tem dois caminhos ou traficar ou roubar na vizinhança para poder pagar pelo seu vício então eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças pobres não com aqueles que tem a sua grana que não tem problema que usa que paga e etc e tal mas as crianças estão muito vulneráveis aí para encerrar minha fala eu vou dizer que tudo isso que a gente fez em Heliópolis hoje os princípios os cinco princípios no ano de 2008 teve uma assembleia de moradores com mais de 400 moradores coordenada pela diretoria da UNAS que é a associação de moradores e foi votado que estes princípios seriam os princípios que iriam transformar Heliópolis numa escola num bairro educador então a escola presidente Campos Salles ela foi para além dos seus muros e tem uma relação dialética entre a escola e entre essa comunidade que está levando a gente a crescer a ser um exemplo para a cidade de São Paulo então a escola hoje ela é visitada por ser de favela ela é visitada por gente que vem de Israel de países da Europa dos Estados Unidos Harvard Harvard veio desta universidade umas 30 40 pessoas e para encerrar mesmo no ano de 1999 aquele ano difícil da morte da Leonardo teve o último toque de recolher de Heliópolis e no toque de recolher o medo paralisa as escolas elas fechavam a noite e a nossa escola não fechava mas tinha todo o interesse da mídia da Folha de São Paulo do Estadão da Globo da Record que nós fechássemos a noite para ela dizer a última escola de Heliópolis submeteu ao poder do tráfico e aí o que aconteceu numa quarta-feira começou um tumulto e eu percebendo que a pressão ia ser grande e nós íamos ter que fechar a escola pedi para chamar os alunos correndo para o pátio mais de 400 alunos do EJA e botei um banquinho no meio no centro lá eu falei 50 minutos falei em nome no final em nome do nosso projeto da nossa história as aulas aqui vão ser normais vocês voltam voltem para a sala de aula porque quem manda aqui somos nós eu e vocês não são os traficantes não subiram todo mundo quietinho eu fui para a minha sala sentei com oco com o vazio vazio eu pensava com que cara eu venho para cá amanhã porque eu falei sem pensar nenhuma consequência e eu ali naquele momento doloroso chegaram seis alunos do curso regular não da noite que tinham eles do Grêmio que eles faziam uma reunião duas reuniões por semana a noite chegaram em seis um deles o José olhei chegaram cumprimentaram então Brás quando você começou a falar nós paramos a nossa reunião e fomos te ouvir quando voltamos escolheram nós seis para vir falar com você então a gente veio aqui falar para você que o projeto da escola não vai morrer porque nós não vamos deixar o mais velho deles tinha 14 anos de idade e aquele dia eu aprendi a maior lição da minha vida ninguém é líder a todo momento a liderança ela migra num grupo numa escola uma hora um uma hora outro e o José olhei aquele dia foi o meu grande líder porque eu fui peguei a perua e fui para a escola sereno e tranquilo e o líder é aquele que mantém a esperança agradeço ao professor Braz Nogueira eu gostaria de saber se nesse momento existe algum questionamento alguma pergunta para o professor Braz ou para a professora Regina Medeiros nós estamos com o tempo bastante apertado porque os técnicos precisam sair para o almoço mas vocês podem se pronunciar por favor Itabuna Vitória Vitória da Conquista Vitória 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 Está vendo? Pergunta? Pergunta? Alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta, algo direcionado para os professores? Ninguém? Está bem, Cláudia? Está burra? Está burra. Pois não, pode falar. Pode falar? Sim, pois não. Estamos escutando. Bom dia a todos. Eu me chamo de gente de sete e sete mais. E assim, como toda uma pessoa mais saudável, previa as palavras do professor no braço. Mas algo ficou assim, me incomodando um pouco, uma curiosidade. Como é que funciona nesse sistema que a escola adotou? Como funciona a questão dos alunos com deficiência? Na escola do professor Paes, na escola do presidente Campos Salles, tem alunos com deficiência visual, auditiva, intelectual? Se tem, como é que esses alunos interagem? Já que eles precisam de um acompanhamento mais diferente. Como isso é realizado? Eu agradeço a pergunta. Eu acho que a questão da inclusão é fundamental e, com certeza, lá ela é bem contemplada, se eu comparo o que ocorre lá com outras escolas. Eu vou colocar alguns exemplos. Então, nós temos um aluno autista. Ele está no segundo ano. Então, ele chegou lá no primeiro ano e quem mais contribuiu para o crescimento desse aluno, eu diria que não foi nem tanto os professores, mas os alunos do grupo dele. Agora, para o aluno de inclusão, os roteiros não são iguais para todo mundo, porque lá nós estamos querendo quebrar com uma padronização. Então, por exemplo, o aluno que tem dificuldade em leitura, os professores preparam roteiros com outro tipo de material para que ele não seja prejudicado pela questão da leitura, até que ele adquira essa leitura. Mas o caso mais fundamental que nós temos é de uma menina, Ana Carolina, que terminou o ano retrasado, o oitavo ano, que era o último ano, agora que tem o ano. Então, a Ana Carolina, ela pertenceu a um grupo de colegas durante uns cinco anos. E é gozado que nasceu ali uma relação de carinho e de amor tão grande. E eu sabia que aquelas alunas davam sustentação para a Ana Carolina. E o meu grande medo era o seguinte, e a Ana Carolina, quando foi embora daqui, como é que ela vai se sair dentro de uma escola sabendo que é muito diferente? Então, a Ana Carolina vai terminar já esse ano, o terceiro ano do ensino médio, e é uma aluna que, segundo ela, que ela passa sempre na escola, ela não está tendo dificuldade nenhuma. Ela até se destaca em relação a algumas pessoas. E outra coisa que eu acho que é importante para você, os professores estão trabalhando para que o aluno seja autônomo, para que o aluno caminhe com as suas próprias pernas na aprendizagem. Na medida que os alunos começam, certos grupos começam a trabalhar de forma autônoma, o professor, ele fica livre para poder cuidar dessas crianças que mais necessita. Então, você pode ter certeza que a criança dentro desta metodologia, ela é mais vista do que dentro do tradicional, que é um professor com 30, 35 alunos dentro da sala de aula. E nós temos outros professores na escola que não ficam em nenhum salão para atender exatamente a esses alunos que têm mais dificuldade. Agora, o que eu acho importante é o seguinte. Primeiros, segundos e terceiros anos, os alunos não ficam só no salão. Os alunos vão para salas menores, grupos menores, onde tem um tratamento mais específico, porque o foco é a alfabetização. Mais alguma pergunta? Bom, eu gostaria de agradecer a professora Regina, professor Brás Nogueira, pelas excelentes contribuições. agradecer a todos vocês, pedir mais uma vez desculpa por todo esse contratempo, por esse nosso atraso em função de todos os problemas que ocorreram na nossa cidade hoje, a impossibilidade de nós conseguirmos chegar aqui e acessar o IAT. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês, dizer que nós estaríamos, que essa videoconferência estará disponível na nossa plataforma, no NIAVA, e dizer que nós daremos continuidade agora, às 14 horas, ao quarto eixo temático do projeto, a prevenção, reinserção social e tratamento. Muito obrigada. Até a tarde. Tchau. 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 Tchau.